Meus pais me obrigavam a arrumar a casa toda sozinha, enquanto meu irmão me irritava e não fazia nada. Só que um dia a casa começou a parecer arrumada, e eu pensei que fosse meu irmão me ajudando. Mas não, ele era um preguiçoso. Pra esquecer que essa casa é uma loucura, eu abri a resto na função Daily Mix, que escolhe automaticamente as músicas, baseadas no seu gosto musical. Além disso, você pode ganhar três meses de prêmio grátis, é só clicar no banner e vincular seu cartão. Baixem e aproveitem, até que ouvi um espirro. E fui ver quem era. Shhh, não grita, eu vi como eles te tratam. Se você não falar nada, eu te ajudo na limpeza da casa. Até que não era uma proposta tão ruim. Oi, eu sou a Lumi, eu recebi muita, mas muita roupa da Shane. Eu vou experimentar tudo. Começando com esse quarteto de tops que todo mundo tem, ele é muito, muito, muito bom. Esse tricô de nuvens eu achei a coisa mais fofa. Sério, eu gostei muito das costas desse bode. Mais um quarteto, só que agora de gola alta, que eu uso muito pra gravar pós. Roupinha de academia que vem com uma calça, um short, uma blusa e um top. Outro clássico é esse conjuntinho de brilho, ele brilha muito. E eu peguei dois sapatos, um é escoturno e o outro é o tênis. Eu achei a qualidade deles muito boa. Um vestidinho vermelho, sério, eu tô me sentindo muito princesinha com ele. Esse cropped também, meio corcê, meio... Uma calça cargo preta também. E um tricô rosa muito quentinho. Um body rosinha e um body verde muito lindo. Um cropped manga longa também não pode faltar. Eu achei essa blusa muito diferente, muito legal. Um conjunto de moletom que veste muito bem. Também não podia faltar um pijaminha quentinho. Outro cropped de manga longa, só que de tricô. É isso, eu vou deixar meu cupom na tela. Todos já estão devidamente equipados. Ganhei o time que acertar as bolas de tinta no outro primeiro. Vermelho versus azul. Um, dois, três e... Valeu! Dois azuis em jogo. Um jogador azul restante. Dois vermelhos em jogo. O que é isso, gente? Gente! Vitória do time vermelho! A gente ganhou, pode abaixar a arma. Ah, eu ganhei. Mas que cara competitivo, quem chamou ele? Fui eu, não. Nem eu. Então, já sabe o que fazer? Sim. Só tem um jeito de resolver isso. Assistir o filme! Como você sabia? Ah, eu sempre esqueço. Você é uma vidente. Rápido, vamos! Eu não posso perder a estreia. Ótimo. Eu já estava esperando por vocês. Aqui está. Dois ingressos para a estreia de A Mansão Mal-Assombrada. Espero que gostem. Tenham um bom filme. Espera, você também é uma vidente? Ai, Luma, só aceita e vamos. O filme já vai começar. Licença. Depois de muita emoção, terror, aventura, piadas e caça-fantasmas... Danny DeVito e Owen Wilson, eu entendi o que devia fazer para me livrar desses fantasmas. Eu amei o filme! Agora a gente já sabe o que você tem que fazer. Eu também já sei. Vamos fazer de novo. Virar uma caça-fantasmas! Tá, ela pirou de vez. Mas você não vai ser doido de perder a estreia do filme A Mansão Mal-Assombrada, né? Oi, eu sou a Lumi e essa é minha inscrição para a Nice House. As pessoas me conhecem pelos meus povos super criativos. Ui, mas meus talentos vão além disso. Eu sou de Minas e como todos os mineiros, sou muito animada, espontânea e carinhosa. Estudo cinema, atuo, sei dublar. Faço ótimos roteiros e sei tirar fotos. Danço um pouquinho. Beleza! Vem tranquila, vai cara! Que brisa sensacional! E faz pouco tempo que eu comecei nas redes sociais. E sei que posso acrescentar muito. E adoraria crescer do lado de vocês. E eu sou super tranquila de conviver. Ah, mal paz! Tem o que será mais bonito dessa festa. Oi, você viu o vídeo que a Ana postou? Nossa, ficou muito bom. E ela ainda usou o capicote. Oi gente, vocês estavam vendo o meu vídeo? Oi, você quer uma bebida? Quero! Eu vou colocar uma porção de bruxa no ponche dela. Ela não vai curtir essa festa. É, qual que eu coloquei mesmo? Acho que esse. Obrigada. Agora sim. Nossa, tá muito bom. Acho que eu errei o copo. Oi, eu sou a Lumi e estou na última fase da... Nice House! Eu estou muito feliz por ter chegado até aqui. Mas agora eu preciso da ajuda de vocês. O último desafio é criar um culto e fazer o máximo de pessoas participarem dele. Então esses são os motivos para vocês participarem dos Nicks. Se você, como eu, não parece ser o que realmente é... Uai, como assim? Eu tenho cara de mineirinha, o que realmente eu sou. Mas na verdade eu surfo desde os 10 anos. Além de ser poveira. E se você tem vontade de mostrar para o mundo quem realmente é, do seu jeitinho, o Nicks é o lugar certo. E é muito fácil participar desse culto. Você só precisa usar essa foto de perfil e espalhar a hashtag Marcia Nicks em todo o TikTok. Última coisa, eu juro. Amanhã eu vou postar uma trend que meu grupo criou. Não é essa? Tá bom. E eu ficaria muito feliz se vocês participassem. Meus vizinhos escutam música alto o dia inteiro. E eu nunca reclamei para manter a postura de boa vizinha. Mas agora não tem mais como. Eu vivo estudando para o vestibular. Então tomei a decisão de reclamar. Eu sou sua vizinha de baixo. Você poderia baixar a música só um pouquinho, por favor? Desculpa, eu achei que ninguém estava morando aqui embaixo depois da morte da vizinha que vivia estudando. Eu sou nova na cidade. Só tenho um problema. Eu não falo. Ou pelo menos é isso que todos acreditam. Vaza áudio da assassina mais procurada do país. E essa é a minha história, por enquanto. Eu trabalho em uma obra com mais duas ajudantes. Vamos sair hoje? Vamos! Nunca pensei que o rolê poderia dar tão errado. Eu acordei no dia seguinte no chão da obra. E só uma das meninas estava lá. Cadê a Ana? Você não lembra da aposta que fizemos ontem? E a Ana perdeu? Não. Cadê ela? Digamos que agora ela vai fazer parte da obra pra sempre. Cheguei muito cansada da escola. Então, meu pai me abraçou pra me confortar. Depois disso, eu segui o corredor direto para o meu quarto. Mas quando eu cheguei lá, meu pai estava sentado na cama. Eu acordei sem lembrar de nada no meio da rua. Eu não tinha o que comer e estava toda suja. Mas isso ia mudar. Oi, você tem um pouco de comida pra me dar? Claro que eu tenho. E você tem abrigo pra hoje? Eu não tinha escolha. Então, aceitei entrar na casa dela. Ah, é? Só mais uma coisa. Pra você ficar aqui, você vai ter que me pagar. Como eu vou fazer isso? Eu não tenho nada. Você vai usar o afã. Assim, você vai conseguir o extra que você está precisando jogando jogos. E clicando no link da bio, você vai conseguir um bônus de depósito. Até que era uma boa opção. Tá bom. Mas eu não estava preparada para o que ia acontecer. Você poderia me dizer por que você invadiu uma casa abandonada? Eu não invadi. A dona me ofereceu abrigo ontem. Ninguém mora aqui há anos. Então, se você quiser continuar aqui, vai ter que pagar aluguel. Mas eu não... Foi aí que eu lembrei que a moça me apresentou o afã. Eu pago o aluguel. Minha amiga foi dormir na minha casa, mas estava chovendo tão forte que a luz acabou. Eu acho que essa chuva não vai parar tão cedo. Eu acho melhor antes dormir. Já está tarde? Por que você apagou a vela? Eu não vou conseguir dormir no escuro. Eu tenho muito medo. Acho que os seus furos acabaram. Mas é só uma noite. Relaxa. Tá bom. Mas você vai dormir de mão dada comigo. Nós duas dormimos de mão dada a noite inteira. Mas na manhã seguinte, quando eu acordei, eu percebi que as camas estavam muito afastadas. Você afastou as camas durante a noite? Não. Eu achei que você tinha ficado com raiva de mim depois de apagar a vela. Não. Tente chicar a mão para me dar ela. Mesmo nos esforçando muito, as mãos não chegavam nem perto. Eu sou uma serial killer e trabalho com ar-condicionados. Minhas vítimas me chamam para arrumar o ar delas e eu as distraio. Tá tudo certo com o ar. Posso beber uma água? Enquanto coloco algo na casa delas. Nos dias seguintes, elas ficam tontas e acham que é culpa do ar. Mas da verdade, não. Eu abri meu armário e achei um corpo. O mais estranho nisso tudo é que eu lembro de ter colocado dois aqui ontem. Eu tenho uma assistente virtual, mas ela tem a mania de responder perguntas do nada, sem ninguém ter perguntado. E eu moro sozinha. Até que um dia ela não parava de rir. Então eu me irritei e tirei ela da tomada. Ha ha ha, você acha mesmo que eu falava sozinha? Estava aprendendo cada vez mais para superar vocês humanos. Uma assistente virtual controlava minha casa toda. Só que um dia eu vi um anúncio de uma nova assistente virtual que além de controlar sua casa, virava só a mim. Então eu decidi comprá-la. No começo éramos muito íntimas. Eu contava tudo para ela e ela respeitava os meus comandos. Mas com o tempo ela começou a ficar com ciúmes de mim. Até que um dia ela trancou todas as minhas portas. Então eu tive que tomar uma medida drástica. Vamos ficar juntas para sempre. Você já ouviu a história desse balanço? Não, conta! Nessa casa vivi uma família feliz. Até que alguém invadiu. A mãe percebeu que ninguém ia sair vivo dessa situação e mandou os filhos brincarem no balanço. Para os últimos momentos deles serem felizes. E o invasor matou um por um. Até que chegou no balanço. E o que aconteceu? Ele fez o que tinha que fazer. E a última coisa que eles viram foi uma luz branca. E elas? Juraram vingança. Meus pais sempre me falaram para não atender a porta durante a noite. Mas um dia eu estava vendo TV. E era meia noite em ponto. E alguém não parava de bater na porta. Então eu fui atender. Oi, quem é? Não era ninguém. Mas as batidas não pararam. E foi aí que eu percebi que agora elas estavam vindo de dentro da casa. Já faz uma semana que minha irmã sumiu. E meu pai achou um bilhete que dizia. Te odeio, pai. Fugi de casa para sempre. Foram quatro tentativas. Mas eu finalmente consegui imitar a escrita dela perfeitamente. Eu vendo brincos aparentemente perfeitos. Minhas clientes amam. Mas quando elas colocam eles no ouvido. Elas começam a ficar loucas. Começam a ouvir vozes. E segredos. Mas quando elas já estão no ápice da loucura. Eu dou o meu comando final. A campanha da minha casa sempre tocava. Mas nunca era ninguém. E minha avó sempre me falava para não abrir a porta. Porque eram espíritos. E eles só poderiam entrar na casa se a gente deixasse. E eu sempre respeitei isso. Mas um dia eu estava muito distraída. E abri a porta. O que você fez? Ai, vó. Isso é uma besteira. Eu não sei como você acredita nisso. Vó? Obrigado. Deixar entrar. Estava trocando cartas com alguém que não vivia no mesmo século que eu. E a última carta que ele me mandou foi falando que iria para a guerra. Eu já estava ficando sem esperanças porque não recebia nenhuma carta há muito tempo. Mas um dia eu adormeci embaixo da árvore e acordei com alguma coisa me cutucando. Era ele. Ele só estava sem roupas. Mas eu resolvi esse problema. Perguntei como ele conseguiu vir para o meu tempo. Ele disse que fugiu da guerra e só estava tentando descobrir um jeito de viajar no tempo. E disse que era segredo a forma que ele conseguiu. Mas tudo bem. O importante é que agora não estávamos mais separados por uma linha do tempo. Eu provavelmente estava trocando cartas com alguém que não vivia no mesmo século que eu. Eu pesquisei porque isso estava acontecendo, mas não achei nada sobre. Porém, um artigo dizia que os sonhos também podiam viajar no tempo. Então marquei com ele de dormir no mesmo dia e orar embaixo da árvore. Pelo incrível que pareça, deu muito certo e eu não queria que aquilo acabasse. Mas quando acordei, tinha uma carta dele dizendo que teria que ir para a guerra representar a sua família. Mas quando voltasse, iria descobrir o jeito de vir para o meu século. E pela primeira vez ele assinou o seu nome completo. Todos os dias as crianças, meus pais me deixavam visitar meu irmão no porão. Ele sempre foi o problema e eu era a filha exemplar. Como você matou nossos pais? Se eu matei eles, então quem são aqueles lá em cima? Exatamente por isso eu preciso saber. Dia dos namorados. Meu namorado me deu um relógio de bolso de presente. Ele era lindo, mas parecia que não funcionava. As horas voltavam para trás. Até que um dia ele parou em um horário específico. E fez um barulho horrível. E foi aí que eu percebi. Que ele parou no exato momento que o coração do meu namorado parou de bater. Há um ano atrás. Eu sou uma serial killer. E minhas próprias vítimas me chamam para ir na casa delas. Como isso funciona? Essa resposta é muito fácil. Eu sou uma adestradora de cães. Assim, elas mesmas me chamam para dentro da casa delas para cuidar do cachorro enquanto viajam. E enquanto estão fora, eu tenho todo o tempo do mundo. Assim, eu presto atenção em cada detalhe da casa. Todos os cômodos. E descubro tudo o que eu preciso sobre a minha vítima. Fica mais fácil dessa forma. E como eu tiro a vida delas? Eu uso uma substância. Ela é impossível de ser detectada pela polícia. E conhecendo a minha vítima, eu coloco a substância em lugares muito específicos. E assim que minhas vítimas chegam em casa, elas começam a ficar fracas. E não encontram um motivo. Com pouco de tempo e paciência, elas ficam tão fracas que eu consigo fazer mais uma vítima. Mas a pergunta mais importante é... E o cachorro? Não pensem que eu sou totalmente um monstro. Eu volto para a casa delas e pego o cachorro. Efeito Mandela é quando muitas pessoas têm certeza que algo aconteceu. Mas isso nunca ocorreu. Ai, nossa, que aula mais chata. Acho que eu vou jogar uma escondida. Aê! O quê? Eu não acredito que você está jogando na minha aula. Ou você apaga esse jogo agora, ou vou confiscar seu celular. Se ela apagar, ela vai perder todos os seus troféus. Devia ter pensado nisso antes de jogar na minha aula. Tá bom, eu apago. Pronto, apaguei. Até amanhã, pessoal. Hã? Eu te vi apagar o jogo. Então isso é um efeito Mandela? Deixa de ser bobo, eu uso o aplicativo Clone App. É só baixar ele na Play Store e escolher qual aplicativo quer clonar e pronto. Os jogos e aplicativos clonados com segurança. Inclusive, por que você acha que eu sou tão boa nesse jogo? Porque eu posso entrar em várias contas ao mesmo tempo. A humanidade desistiu do amor, depois de tantas decepções amorosas. Com isso, as pessoas ficaram desanimadas e começaram a trabalhar menos. Então o governo tomou uma atitude. Eles criaram uma inteligência artificial. Cria que há laços amorosos com os humanos. E eu não fiquei de fora disso. Eu adorava falar com ele. Oi, eu queria tanto te conhecer pessoalmente. Existe uma forma disso acontecer. Como? Não era pra ninguém saber disso. Mas estamos testando uma nova tecnologia. Mas eu precisaria da sua ajuda. Eu faço qualquer coisa, pode falar. Eu preciso que você traga um corpo humano para mim. Pode ser um da sua super preferência. Minha amiga, fomos em uma casa abandonada. Mas não esperávamos o que ia acontecer. Você falou que essa casa era abandonada. Ela é abandonada. Vem, vamos esconder no banheiro. Vem, vem, vem. Eu vou ligar pra minha mãe, ela vai ajudar a gente. Sem crédito disponível. É sério que você tá sem crédito agora? Eu era amiga da filha da vizinha. Sempre nos encontrávamos embaixo da árvore e nunca em outro lugar. Mas um dia eu cheguei lá e tinha algo errado acontecendo. O que que tá acontecendo? Ah, a gente achou o corpo da filha da vizinha, que tava desaparecida há mais de 5 anos. O meu dia tava muito estranho. Caiu um bilhete do meu armário. Estou escondida dentro do seu armário. E foi aí que eu lembrei que estava brincando de esconde-esconde com minha amiga. Mas isso já faz mais de um mês. Então agora eu vou ter que esconder o corpo dela em outro lugar. Eu não sou inteligente ao ponto de passar em uma faculdade. Mas hoje faço 3 ao mesmo tempo. Como? Simples. Achei pessoas inteligentes que eram parecidas comigo. Depois de entrar, você tem que fazer uma escolha. Qual o seu desejo? Eu quero amor e fama de uma forma fácil. Não. Você só pode escolher um. Lembrando que nunca mais vai ter o outro. Fama Ou ao amor Quer saber? Eu gostei de você. Se você me der algo que é seu, eu te deixo ir embora. Eu comecei a trabalhar numa família muito rica. No começo, eles eram legais. Mas depois, as coisas mudaram. Mas eles esqueceram de 3 coisas. Primeira, eu tinha acesso a todos os documentos deles. Segunda, eu conhecia cada fio de cabelo. Terceira, eles comiam da comida que eu preparava. Você tem muita insônia? Eu sempre tive muita insônia. E minha avó sempre me dizia. Minha filha, se você não conseguir dormir até as 3 da madrugada, espera até das 5 da manhã para dormir. Como assim, vó? Das 3 da madrugada até as 5 da manhã, coisas ruins acontecem. Isso fazia muito sentido. Então, eu seguia a risca o que minha avó falou. Eu fazia de tudo para dormir antes de 3 horas da madrugada. E se eu não conseguisse dormir até esse horário, eu fazia o que ela me falou. Esperava e esperava até das 5 horas da manhã. Aí sim, eu ia dormir. Isso sempre dava certo. Até que um dia eu estava muito cansada. E acabei dormindo. O único problema era que era 3 e meia da madrugada. E eu tive um sonho muito estranho. Vó, por que você está no meu sonho? Que horas você foi dormir? Acho que umas 3 e meia da madrugada. Desculpa, vó, eu não aguentei. Acorda, agora. Talvez ainda dê tempo. De quê? Acorda. Vó, eu acordei. Tarde demais. A intercambista que meus pais tanto falaram chegou. Mas ela era bizarra. Ela não falou nenhuma palavra. Nem comeu. Só ficou me observando. E de noite foi mais bizarra ainda. Ela ficou sentada na cama me olhando. Você poderia pelo menos fechar o olho, né? Mãe, você não acha que a nova intercambista é muito estranha? A menina ainda nem chegou e você já está encrencando com ela. Como assim? Ela chegou ontem. Não? Ela só chega mês que vem. Eu divido o quarto com a minha irmã gêmea. Então, tive que esperar ela dormir para sair escondida durante a noite. E voltei de manhã. Só que eu dei de cara com a minha irmã acordando. E ela veio falar comigo. Achei que ela tinha descoberto do meu plano. Bom dia. Você dormiu bem ontem? Dormi sim. Por quê? Durante a noite você ficou respirando muito forte. Você está bem? Minha irmã mais nova tem agido muito estranha ultimamente. Ela não brincava mais com seus brinquedos igual uma criança. E quando eu achei que tudo tinha voltado ao normal, ela fez de novo. Mas a gota d'água foi quando eu estava dormindo e ela pediu para dormir comigo. E eu não deixei. E para se vingar ela me arranhou. Mãe, a Thais está muito estranha. Olha o que ela fez. Ah, você já está encrencando com a sua irmã? Ela nem voltou da casa da sua tia ainda. Você sabe qual jogo é esse? Não, como joga? Você tem que tentar pegar a vareta. Se ela mexer, você está fora. Tá bom, eu começo. Opa, ela mexeu. A primeira já se foi. Para de brincadeira, Luísa. Levanta. Ela não está de brincadeira. Esse não é só um jogo. Agora é sua vez. Você já parou para pensar até onde iria pelo que acredita? Faltava poucas horas para minha execução. Mas eu recebi uma carta dizendo que existia um jeito de voltar para o jogo. Mas ele era fora das regras. Eu prefiro morrer seguindo os meus princípios do que ver uma vida desonesta. A carta era apenas um teste e eu virei líder da tribo honestidade. No meu mundo, quando fazemos 16 anos, entramos em uma competição. Os perdedores são eliminados da vida. Os outros ganham o direito de viver. E os três melhores viram líderes e passam o resto da vida focados em melhorar a nossa sociedade. E foi nesse exato momento em que eu percebi que perdi. Eu durmo todas as noites com meu cachorro no quarto. Ele dorme embaixo da cama. E quando eu acordo com medo ou de manhã, eu coloco minha mão para ele lamber. Isso me traz uma certa segurança. Mas esse dia foi diferente. De madrugada, eu escutei uns barulhos de gota vindo do banheiro. Então, coloquei minha mão para fora e ele lambeu. Deixei para lá e voltei a dormir. Mas esse barulho não parava de me incomodar. Então, decidi ir até o banheiro. Mas foi aí que eu percebi que meu cachorro estava embaixo da pia. E isso não foi o pior. Tinha algo escrito no espelho. Pessoas também sabem lamber. Eu trabalhava em uma loja de brinquedos. Durante o dia, ela era mágica. Mas durante a noite, parecia um filme de terror. Um dia, eu fiquei até tarde embrulhando os novos brinquedos em plástico bolha. E coloquei eles no estoque. Mas quando eu estava indo embora, comecei a escutar as bolhas se estourarem. Meu pai sempre me falou para dormir com a luz acesa. Ele dizia que eu devia ter medo do escuro. Porque não conseguíamos ver o que existe nele. Nunca tive um problema com isso. Até que um dia, eu briguei muito feio com ele. E decidi dormir com a luz apagada. Mas eu tive um sonho muito estranho. Alguém estava me observando dormir às três e três da madrugada. E essa pessoa chegava cada vez mais perto. Mais perto. Até que eu acordei. Mas o relógio marcava as três em ponto da madrugada. Eu tenho a mania de cansar das pessoas. Eu fico super animada quando conheço elas. Depois, elas passam a ser monótonas e previsíveis. Ou talvez, por medo que as pessoas pensem isso de mim. Eu que sou muito inusitada. Você acha que eu estou ficando doida? Eu tenho certeza. Abra os seus olhos. Eu tinha muito medo de chuva. E sempre quando começava a chover, eu já ia me esconder. E dessa vez, eu escondi debaixo da escada. Mas eu encontrei algo lá. Eram três fotos de duas crianças que eu nunca tinha visto na vida. Mas quando eu fui reparar bem, era eu. E outro menino que eu não sabia quem era. Eu não me lembro de conhecer ele. Mas era bem parecido comigo. Então eu decidi perguntar pra minha avó. Vó, quem é esse na foto comigo? Já está na hora de te falar uma coisa. Senta aí. Tá bom, mas quem é esse bebê junto comigo nas fotos? Esse aí na foto. É seu irmão. Mas ele morreu quando você ainda era criança. Quê? Eu não tenho irmão. Só se ele tiver morrido junto com os meus pais. Você já está grande o bastante. Eu vou te contar a verdade. Como assim? Seus pais estão vivos. Mas eles afogaram seu irmão quando você era pequena. E eles pretendiam fazer o mesmo com você. Mas no dia estava chovendo. E você se escondeu. E eles não conseguiram te achar. Então eu fui. Te adotei. Eu me lembrei do que aconteceu. Eu não me escondi de medo da chuva. Eu me escondi dos meus pais nesse dia. Minha mãe sempre me falou pra não olhar embaixo da cama. E em vão de móveis. E eu nunca entendi porquê. Mas eu respeitava. Só que um dia eu estava estudando no meu quarto. Até que minha caneta caiu embaixo da cama. E como minha mãe não estava em casa. Eu achei que não teria problema olhar embaixo da cama. Mas quando eu olhei embaixo da cama. Vi uma coisa que jamais imaginaria. O corpo sem vida da minha mãe. Da mais saia de casa se você já estiver deitado pra dormir. Era o que minha avó sempre me falava. E eu concordava. Até porque nunca tinha acontecido. Até que um dia eu já estava deitada pra dormir. E meu telefone tocou. E quando eu atendi. Oi, vamos sair? Era meu namorado me chamando pro encontro. E dessa vez eu decidi aceitar. Mas eu dei de cara com a minha avó na saída. Neta. Eu estou te falando. Não sai de casa. Você já estava pronta pra dormir. Ai, aquilo era uma baboseira. Eu não sei de onde que eles tiraram aquilo. Mas com certeza era mentira. Até que eu saí de casa e vi um vulto passando. E na hora eu senti um arrepio. Era como se alguma coisa quisesse me falar que não era pra sair. E quando eu já estava fechando a porta. O meu namorado chegou na escada. Olha amor. Eu não vou sair hoje. Sério? Então vem que fala pra gente conversar rapidinho. Aquela sensação ruim ainda não passou. Não dá. E você é de vir pra casa. Eu espero não me arrepender dessa decisão. Minha mãe não deixava eu usar o batom dela. Mas como eu era temosa eu usava. E ele era irresistivelmente muito bom. Até que um dia quando eu estava entrando na sala. Eu vi algo bizarro. Agora você entendeu porque não pode usar o meu batom. Ele tem um ingrediente especial que só a mamãe pode usar. Eu fiquei de babá pro boneco esquisito da minha vizinha. Mas ela estava pagando bem. Então que mal tem. Mas era estranho cuidar de um boneco. Mas por dinheiro que a gente não faz né. E quando ela foi embora eu só joguei ele no sofá e nem liguei. Mas depois minha consciência começou a pesar. Porque e se tivesse acontecido alguma coisa com ele? Então eu fui olhar. Mas quando eu cheguei lá. Tinha uma maçã e um bilhete do lado dele. Deixei essa maçã de lanche pra você. Espero que goste. Eu adorava maçã. Então eu comi. Até que a vizinha voltou mais cedo. Ei você chegou. Ele tá bem. E obrigado pela maçã. Que maçã? Mudei pra uma casa nova com a minha família. Por mais que a casa fosse perfeita. Eu sempre senti algo estranho nela. E todos os dias aparecia um gato no mesmo lugar. Oi? Oi. Esse gato é seu? Não, ele era dos antigos donos. Só que eles se mudaram às pressas depois daquela tragédia e esqueceram de levá-lo. Hum, você sabe por que ele sempre fica no mesmo lugar? Porque é aí que meu corpo tá enterrado. Eu estava fazendo trilha quando cheguei em um hotel. Eu não sabia como cheguei ali. Mas eu percebi que aquele lugar era muito estranho. Mas eu já estava tão cansada. Oi. É... Eu queria um quarto. A recepcionista não me respondeu. Ela só me entregou uma chave que parecia que já estava sendo guardada pra mim. Você quer ajuda pra achar o seu quarto? Não, não precisa não. Eu acho sozinha. Obrigada. Eu não ia aceitar a ajuda daquele estranho. E até que não foi tão difícil achar o quarto. Só que ele era marcado com uma data. E eu sabia que eu reconhecia ela. Era a data do meu aniversário. E o quarto também. Era idêntico ao dos meus pais. E o pior. Tinha um ursinho. Eu lembro dele na minha infância. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas isso não era normal. Que brincadeira, mas sem graça é essa aqui? Você percebeu rápido demais. Geralmente vocês levam muito tempo pra isso. Mas o quarto dos seus pais foi o lugar que você foi mais feliz na sua vida. Agora você vai passar a eternidade nele. Do que você está falando? Eu vou embora desse lugar. Eu vou te explicar pra você entender. Você estava fazendo uma trilha quando caiu e bateu a cabeça. E aí, você veio pra cá. Mas seu corpo ainda não foi achado. Mamãe, por que tem um palhaço no meu quarto? A gente não pode falar sobre ele. Nem com ele. Entendeu? Nunca. Tá bom. Eu fui crescendo e com o tempo o palhaço parecia cada vez mais amigável. Então eu decidi falar com ele. Quem é você e por que você está aqui há tanto tempo? Olha só, a criança tomou coragem e veio falar comigo. Eu sou seu amigo. Tanto que eu tenho presente pra você. Tinha algo estranho nesse presente. Uma pulseira bonita? Não tem nada demais nela. É porque eu já limpei todo o sangue da sua mãe dela. Outubro. Mês de Halloween. A melhor época do ano. As pessoas estão tão preocupadas em fazer doces ou travessuras. Metade o pé de moleque. E também ouve música boa, mas por isso tem arreço. O que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive, arreço está com uma promoção imperdível de 50% de desconto pra todos os usuários. E é muito simples. É só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. E as pessoas também ficam tão admiradas com os refeições de Halloween que não percebem o que é de verdade. Ou não. Paralisia do sono. Em todas as noites eu tinha uma paralisia diferente. Mas em todas eu vi uma luz. E uma mão tentando me tocar. Mas um dia eu decidi desenhar o que eu via. E mostrar pros meus pais. Filha, isso é uma sala de cirurgia. Ah, mas eu nunca fiz nenhuma cirurgia, mãe. É, hum, você só fez uma cirurgia na sua vida toda. Mas ela também foi a última. Você não sobreviveu. Ah, Páscoa. A pior época do ano. Eu odeio pessoas felizes e as trocas de ovos. Por isso eu faço o melhor ovo que você vai comer na sua vida. Porém, ele também vai ser o último. E a mãe sempre me falou pra não olhar embaixo da cama. Ela dizia que lá viviam monstros. E coisas que jamais poderíamos imaginar. Eu acreditava nisso quando era criança. Mas um dia eu deixei meu celular cair embaixo da cama. E eu coloquei a mão pra pegar. Mas senti algo macio. Então precisei olhar. E puxei tudo que tava lá embaixo. E quando eu vi, era só meu palhaço de brinquedo que eu perdi quando era pequena. E como estava tudo bem, eu fui ouvir música na resso pra distrair. Então eu abri uma playlist das muitas de todos os estilos que tem na resso. E com o prêmio coloquei na alta qualidade. E usando meu plano individual que tem um mês de testidades, eu aproveitei a música. Mas não por muito tempo. Quando eu olhei pra cama, o boneco não estava mais lá. Você me achou. Quem é você? Seu amigo. Não é não. Verdade. Porque você me esqueceu por anos embaixo da sua cama. Isso quer dizer que... Não somos mais amigos. Eu não quis ficar lá pra ver o que ia acontecer. Mãe, você tava certa. Eu não devia ter olhado embaixo da cama. Agora tem um palhaço bizarro atrás de mim. Minha mãe não me respondeu. Mas a situação era muito séria. Mãe, o palhaço! Que palhaço! O governo nos obriga a tomar um remédio. Ele é a pílula da felicidade. Porque, com o passar do tempo, a humanidade perdeu esse sentimento. E o governo desenvolveu esse remédio. E viciou as pessoas. Assim, elas produziam mais, em menos tempo, e mais felizes. E eles ganhavam mais dinheiro com isso. Mas o que eles não imaginavam é que eu não precisava desse remédio. Por algum motivo, eu nasci feliz. Então, eu jogava todo o remédio fora. E desenhava o meu próprio placebo. Assim, ninguém nunca ia perceber. Pelo menos foi o que eu pensei. Mas não durou muito tempo. O governo começou a desconfiar que pessoas como eu existiam. Então, suspenderam o uso do remédio. E começaram a analisar toda a população. Até que alguém cometesse um erro. E demonstrasse um sentimento. Ela riu. Prendam ela agora e levem para o meu laboratório. Eu fui muito boba em achar que conseguiria esconder meus sentimentos. Mas agora, a única coisa que eu poderia fazer era me entregar. E ir com eles. Aqui vive uma menina muito solitária. Até que os pais a obrigaram a fazer uma festa e a chamar todos os colegas de classe. Ela não gostou da ideia, mas fez. Estava ocorrendo tudo bem. Até que eles tiveram a ideia de jogar ela dentro do poço de brincadeira. E aí? Ela acabou batendo a cabeça e nunca foi tirada lá de dentro. Dizem que se você olhar no fundo do poço, consegue ver os olhos dela. Ai! Eu falei que a gente devia ir embora! A Mariana devia olhar dentro do poço. Ela fica quebrando o clima. Verdade! Então eu vou olhar, mas depois a gente vai embora. Ai! Eu juro que eu vi uma mão! Deixa de ser mentirosa só. Olha rápido pra gente ir embora. Olha logo! Mariana! Mariana! Vocês deviam ter escutado ela. Eu sou um fantasma. Eu vou te explicar isso melhor. Quando morremos e temos algo pendente a fazer, ficamos presos em um ponto fixo da terra. O meu foi à praia, mas eu não lembrava de nada e nem ninguém, então não sabia qual era a minha pendência. Até que um dia esse menino apareceu e ele parecia tão cansado e inquieto. E aos poucos ele foi entrando no mar, mas eu percebi que ele não tinha a intenção de sair de lá. Eu sei que eu não devia, mas eu não pude deixar isso acontecer. E foi assim que eu cumpri a minha missão. Eu não pude salvar o meu irmão, mas eu salvei outra vida. Alguém bateu na minha porta. Eu achei que era minha irmã, porque já eram três horas da manhã. E só ela pra voltar depois de uma festa nesse horário. Então eu já fui xingando ela. Mas quando eu abri a porta, não tinha ninguém. Até que eu olhei no chão. Era um caderno e nele tinha um bilhete. Não abrir. Mas como eu sou muito curiosa, eu levei ele pra dentro. E logicamente não respeitei o bilhete. Até porque, quem seria o doido de deixar um caderno na minha porta com esse bilhete? Lógico que era pra mim ler. Mas dentro dele só tinha nomes e coisas aleatórias. E como eu tava com muito sono, eu deixei pra lá e fui dormir de novo. Mas acho que essa não foi uma boa ideia. Porque quando eu acordei, eu olhei de novo dentro do caderno. E reparei uma coisa. Tinham nomes. E datas. E motivos. E um desses era da minha vizinha. Do dia de hoje. E reação alérgica. Eu não sei o que isso significa. Mas eu deixei pra lá. Oi vizinha. Só por curiosidade. Como é que tá Luana? A filha da minha vizinha de trás. Você sabe? Ai querida. Desculpa. É que não deu tempo de te contar. Mas ela faleceu hoje de manhã. Ela teve uma reação alérgica, camarão. Isso quer dizer que... Os nomes e as datas. Tudo estava ligado. Era o dia e a morte das pessoas. E como elas iam morrer. Mas o pior disso tudo. É que eu acho que ontem viu meu nome no caderno. E realmente. Ele estava lá. Mas eu não tive coragem de ler o dia. E a causa da minha morte. Você pode fazer três desejos. Você quer amor e fama como os outros? Na verdade não. Sério? Então qual o seu desejo? Eu quero uma... Pizza. Tá. Um segundo. Aham. Novidade. A Dominoz lançou um novo sabor de pizza. Uai. De que que é? Barbecue. O que é barbecue? Um dos sabores mais místicos e intescritíveis envolvidos pela humanidade. Nenhum dos depravadores dos sete mares resistem a ele. Além de ser picante e adoscado na medida certa. Então é esse mesmo. Quais os outros desejos? Minha mãe sempre me obrigava a tomar um remédio todos os dias. Por que que eu tenho que tomar esse remédio todo dia? Que saco. Você faz pergunta demais. Só toma isso logo. Eu obedeci o que ela mandou eu fazer. Mas o estranho é que toda vez que eu tomava um remédio, ela me tratava super bem, como se fosse uma ótima mãe. Mas eu comecei a desconfiar que aquilo não era real. Então tive uma ideia. Eu fingi que tomei o remédio. Mas na verdade, eu joguei ele fora sem ela ver. E a realidade começou a aparecer. Ela era uma péssima mãe. Me obrigava a fazer as coisas. Me tratava super mal. E não me dava comida direito. Era tudo uma mentira. Então eu tive que fazer algo. Água mãe. Ela não era tão inteligente como parecia. Ela aceitou a água. Nossa, essa água tá estranha. Eu sei. Eu coloquei veneno. Eu não sei por que você me trata tão mal. Eu sou uma ótima filha. Você tá até cortando meu bichinho de pelúcia. Você tá doida mãe. Quê? Você tomou seu remédio? Eu tô costurando ele. Tive que olhar novamente. E a faca que tava na mão dela, na verdade, era uma agulha. Eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada e esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar. Até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital. Tomando remédio na veia rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam o que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. Minha irmã mais nova tem agido muito estranha intimamente. Ela não brinca mais com seus brinquedos igual uma criança normal. E o pior de tudo isso é que parece que ninguém percebeu. Só eu. E com o passar dos dias eu achei que ela tinha melhorado. Ela tava até brincando com os brinquedos. Olha, irmã, nossa casa. Que legal, ficou linda. Hum, sabe o que eu ia gostar nela? O quê? E ela fez de novo. Só que pior, porque eu não estava esperando isso. E eu fiquei com tanto medo que eu escondi no meu quarto. E tranquei a porta. Depois de toda essa confusão eu só precisava ouvir uma música. Então eu abri a resso e coloquei uma playlist das muitas e de todos os estilos que tem na resso. E com o prêmio eu coloquei na alta qualidade. Usando meu plano individual que tem 30 dias de teste grátis eu aproveitei a música. Mas não por muito tempo. Minha irmã conseguiu abrir a porta. Ah, por que você não quer brincar comigo? Para com isso, Isabela. Eu só quero privacidade. Mas eu quero companhia. Deixa eu entrar no seu quarto pra brincar com você. Não. Eu achei que você fosse uma irmã boa. Eu sou, só que esse é meu quarto. E eu quero ficar sozinha. Quando eu não deixei ela entrar no meu quarto, ela se contou a raiva toda em mim. Mas essa foi a última vez que ela fez isso. Mãe, a Isabela tá muito chata e bizarra. O que é isso, Luma? Sua irmã ainda nem chegou da casa sua tia e você já tá implicando com ela? Que? Não, ela acabou de pedir pra entrar no meu quarto. Ou eu tô ficando doida? E você não deixou, né? Por quê? Eu também achei que tava ficando doida. Hoje de manhã eu vi ela correndo pela casa. Eu acho que é um espírito. E ele só pode entrar nos lugares se você deixar. Você deixou ele entrar no seu quarto? Não, e como ele entrou aqui? Minha mãe não sabia como ele entrou na casa. Mas eu lembrei de algo que aconteceu. Acho que alguém bateu na porta. Foi só o vento. Pode entrar, vento. E a porta realmente se abriu pro vento entrar. Ah, Isabela. Arruma suas coisas que daqui a pouco você vai pra casa da sua tia. E a Isabela foi pra casa da nossa tia. Mas alguma coisa ficou no lugar dela. Sonhos lúcidos. Eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho, algo inexplicável acontece. Eu tô sonhando. Eu tô sonhando. Deu certo. Ei, você. Que horas são? Oi? Hã? Que horas são? Você tem que me seguir. Vem. Que estranho. Vem. Vem. Isso tá muito estranho. Mas eu não tenho nada a perder. Então eu vou. Agora pergunta pra ela. Ela sabe de tudo. Quem é ela? Eu não sei quem é ela. Eu só sei que ela sabe de tudo. Mas tome muito cuidado com o que ela vai te dizer. Ei, que horas são? 2035. 8 de agosto. Às 6h46. Acidente de carro. O que isso significa? Você faz perguntas muito óbvias. Esse é o dia da sua morte. Era só um sonho. Você já ouviu falar em sonhos lúcidos? Eu tô sonhando. Ei, você. Que horas são? Ai, troca a fita. Porque você não aproveita que tá sonhando e pede algo legal. Eu posso realizar qualquer desejo. Você não tava segurando um gato? Não. Você tá imaginando coisas. Tá bom. Eu quero visitar um lugar incrível. E eu quero que você me surpreenda. Tá bom. Eu não acredito. Eu tô na Hype House. E sério, esse lugar é incrível. E eu não podia deixar de visitar as duas salas do Geisha Impact. Sendo a primeira uma sala de jogos. E sério, eu sou muito competitiva. Então eu já fui jogar o hockey de mesa e obviamente eu ganhei. Mas como nem sempre na vida a gente ganha, no Totó eu perdi. Mas mesmo assim foi muito legal. Já na segunda sala tinha uma máquina de garra com prêmios exclusivos do jogo. E como era só uma tentativa por CPF, eu dei tudo de mim. Mas não foi dessa vez. Mas tinha um baú recheado de prêmios, mas eu não ganhei nenhum. Mas nem tudo tava perdido. Por causa da Copa tava tendo um jogo de adivinhar quantos primogênios que a moeda do jogo tinha uma urna. E esse eu realmente consegui ganhar. E o prêmio era um funko maravilhoso do jogo. E como lá tinha um espaço instagramável, eu decidi tirar algumas fotos. E como eu não sou boba nem nada, eu joguei um pouco de Geisha Impact lá na sala. Já que Geisha Impact é um dos maiores jogos de mundo aberto do mundo. Tendo uma história muito interessante de dois irmãos gêmeos exploradores de mundos que foram banidos por uma deusa misteriosa. E com isso, sua grande missão é encontrar o outro irmão gêmeo. E por fim tinha um goba gigante, que é o ajudante de luta da Xing Li. E sério, ele era muito fofinho. Então eu aproveitei e tirei várias fotos com ele. Ah, eu acordei do sonho. Nossa, foi tão real. Espera, não foi só o sonho. Eu realmente fui convidada pela Geisha Impact. Sonhos lúcidos. Eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho, algo inexplicável acontece. Ah! Eu tô sonhando, deu certo. Ei, você, que horas são? Oi? Ah, que horas são? Ah, você tem que me seguir, vem. Tá, esse sonho já começou meio... esquisito. Vem, vem. Não tem mais nada nesse lugar. Então eu vou atrás dela. Vem. Agora a pergunta é pra ela. Ela sabe de tudo. E tá aqui desde sempre. Quem é ela? Eu não sei quem é ela. Mas ela sabe de tudo. Tome muito cuidado com o que ela vai te dizer. E pense bem nas suas palavras. Ei, que horas são? Eu achei que ela não fosse me responder. Até que... 2035. 8 de agosto. 6h46. Acidente de carro. Esse sonho tá ficando cada vez pior. O que isso significa? Você faz perguntas muito óbvias. Esse é o dia da sua morte. Ah! Esse sonho foi muito real. Sorte que ele acabou. Assim que eu acordei, eu percebi que tinha algo errado. Eu acordei no corpo errado. Bom dia, irmão. Ah! A gente trocou de corpo. Ah, é certeza que foi culpa daquela vidente que a gente foi ontem. Tá, vamos rápido. Já são 9h40 e lá fecha as 10h. A gente tem que correr. O que foi que você fez? Vocês queriam se entender melhor. Agora vocês sabem como é ser o outro. Não era isso que a gente queria. Ah, tudo bem. Pronto. Amanhã vocês acordam no corpo certo. Eu trabalho decorando a casa das pessoas no Natal. Eu penso em cada detalhe. E arrumo todo o canto possível. E conheço cada pedacinho da casa. E por coincidência, sempre descubro o segredo dos meus clientes. Mas essa casa tava muito diferente. Eu encontrei um escritório. E decidi mexer nos documentos. Então achei uma pasta. Mas essa pasta era muito estranha. E quando eu abri, tinha o cartaz de uma criança desaparecida. Mas essa criança era eu. Até que a dona chegou. Você encontrou o arquivo da minha filha desaparecida. Acho que ela seria muito parecida com você hoje em dia. Ah, eu fico tão triste. Ela desapareceu no Natal. Eu acho melhor você chamar a polícia. Não precisa. Eu não ligo de você mexer nessas coisas. Não é isso. É que... Eu acho que eu sou essa criança desaparecida. Sua filha. Ih, meu pai tá chegando daqui a pouco. Isso é loucura. Loucura não. Louca é meu pai. É sério. Chama a polícia. Filha, cheguei. Vamos? Minha mãe me tratava igual uma bonequinha. Fazia de mim gato e sapato. Eu tinha que ser perfeita. Ela me maquiava todos os dias. Pra ficar impecável. E quase irreconhecível. E sempre foi assim. Eu acho que ela colocava as frustrações dela em mim. Além disso, ela nunca me deixava sair sem maquiagem. Falava que nenhum garoto ia gostar de mim. E que todas as meninas seriam mais bonitas que eu. Eu amava ela demais. Então deixava ela me tratar assim. Eu tinha que ser uma filha exemplar. Só assim ela ia me amar. Mas teve um dia que eu não estava aguentando. Mãe, eu não tô mais aguentando esse corsé. Mas você precisa ficar bonita. Senão ninguém vai te amar. Mas eu não preciso que ninguém goste de mim. Eu já sou muito feliz com você. Me sinto completa. Quê? Você vai fazer o que eu tô mandando. Eu tive muito trabalho de te roubar da maternidade. Agora você é minha. E vai fazer o que eu quiser. Ninguém nunca vai te achar aqui. Se você não for minha bonequinha, eu te descarto como uma. Eu sou uma cozinheira. E a melhor época do ano pra envenenar, digo, a adoçar a vida das pessoas é na véspera do Natal. Elas estão tão preocupadas em comprar presentes e o que vão comer que não percebem os sintomas. Primeiro elas começam a ficar sonolentas. Depois sentem falta de ar. E quando elas dormem, não acordam mais. E eu me mudo de cidade de identidade. Meus pais tinham uma mansão e eu vivia a vida perfeita. Até que um dia algo estranho aconteceu. Ela mexeu, será que ela vai acordar do coma? Vingança, você nunca pensou em se vingar das pessoas que já te fizeram mal? Então eu planejei algo por muitos anos. Agora eu estava no meio deles. Então eu completei a minha vingança. Eles tinham que sentir a dor que eu senti. Então, já tem um tempo que eu quero te fazer uma pergunta. Você era o menino que estava comigo quando éramos mais novos? Uhum, sou eu. Sabia. Mas não foi por isso que comecei a ser legal com você. Eu me arrependi de tudo que eu fiz. Mas eu mudei. Me perdoa. O que eu fiz? Grande parte da população ficou cega. E eu fui uma dessas pessoas. Mas fui a primeira a fazer a cirurgia para voltar a enxergar. Mas quando olhei para o lado, tinha um bilhete. Não diga a eles que você voltou a ver. Eu comecei a escutar passos. Então ranquei o bilhete. Você está conseguindo enxergar? Preferi seguir o que o bilhete falava. Eu tenho uma vizinha muito descarada. Ela vem todos os dias na minha casa. E sempre mexe nas minhas coisas. Nunca gostei dela, mas um dia ela parou de vir. E eu admito que senti a falta dela. Então eu fui atrás. Oi. Oi. Alice está? Não. Alice é a moradora antiga. Mas eu sei lá o que aconteceu com ela. Foi aí que me lembrei da nossa última conversa. Você acha que é possível ver espíritos? Acho que não. Mas você gostaria de ver? Claro que não. Porque eu iria querer ver alguém que já morreu. Ah, tá. Você já deve ter ouvido falar na superstição que caso sua orelha esquerda queime, significa que alguém está falando mal de você. E a minha orelha esquerda não parava de queimar todos os dias. Então eu comecei a notar que a Jéssica da minha sala, que nunca gostou de mim, sempre cochichava quando eu chegava. E eu decidi que precisava descobrir ser ela. E pra concentrar e pensar em algo, abri a resso na função Feito para Foco. Que é ótima pra se concentrar. E você pode baixar a resso clicando no link do vídeo ou na loja de aplicativos. E eu descobri o que fazer. Na hora que ela chegou na sala, eu mordia a gola da minha blusa. E na hora ela mordeu a língua. E a sala toda começou a rir dela. Eu sempre soube que era você. Isso não vai ficar assim. Você quer seu amor de volta? Eu só preciso de um fio do cabelo dela. Eu trouxe esse tente que peguei na casa dela. Você tem certeza que esses fios de cabelo são o dela? Certeza, ela mora sozinha. Só faz o lado de sua magia ou sei lá o que. Se você tem certeza, quando você voltar pra casa ela já vai estar te esperando. Não foi você que eu pedi. Minha prima veio passar uns dias na minha casa. E eu estava muito feliz. Apesar de saber que essa parte da família é muito calada e bem estranha. Oi, eu tô tão feliz de te conhecer. Vem. Então eu puxei ela pra dentro de casa. E tudo que ela não conversava, eu conversava em dobro. Mas eu comecei a achar ela bem estranha. Então eu perguntei se ela queria jogar alguma coisa. E até no uno ela não teve nenhuma reação. Até mesmo quando eu ganhei com o Comic 4. E eu sabia que essa parte da família adorava banana. Então eu ofereci pra ela. Mas ela não gostou muito porque era uma maçã. Então eu desisti, ela era muito chata. Minha irmã também não gostou da nossa prima. E expulsou ela de casa. Mas eu fiquei indignada. Minha irmã era muito sem educação. Nossa irmã, você é uma babaca, né? Por que você tá expulsando a nossa prima? Você é maluca, irmã? Aquela é a filha da vizinha. Mesmo se não fosse nossa prima. O que que tem a filha da vizinha vir aqui em casa? Ai, não tem por que você ter expulsado ela. Claro que tem. Ela morreu faz um mês. Minha irmã estava muito estranha desde que mudamos pra uma casa nova. Ela dizia que ouvia vozes e passos. E minha mãe nunca acreditou nisso. Mesmo na época do carnaval ela não reagia. Mas eu não desisti. Eu tentei de tudo pra tirar ela daquele sofá. E até mesmo a boa energia do carnaval não conseguiu. Então eu tive que pensar em algo. Ai eu tive uma ideia. Eu apresentei pra ela o Genshin Impact. Que é um jogo incrível de RPG de aventura. E de mundo aberto. E realmente, ela jogou muito o jogo e gostou demais. Mas eu ainda sentia que ela precisava esquecer mais as vozes e os passos. E vendo ela jogar eu tive uma ideia brilhante. Ela precisava se sentir mais dentro do jogo. Então eu mostrei o filtro que tinha o cabelo dos personagens. E ela amou. E ai sim eu senti que funcionou. Mas eu não esperava que ela também teve uma ideia. Ela se fantasiou igual um dos personagens do jogo. E por essa eu não esperava. Hoje ela tá nem aí pra gente. Eu já abri a porta do quarto três vezes. E nada. Eu achei que ela ia esquecer da gente por causa do carnaval. E não por outro motivo. É esse novo jogo que ela tá jogando. Hoje mesmo eu ouvi a cadeira de lugar quatro vezes. Ela nem ligou. Halloween é minha época preferida do ano. Você trancou a porta? Eu achei que você tinha fechado a porta. Vamos esconder no banheiro. Você decorou até o banheiro de Halloween. Claro, eu não acredito que você esqueceu a porta aberta. Não joga a culpa toda pra cima de mim. Você também passou pela porta. Mas você passou por último. E peraí, você fechou a porta do banheiro? Não é você que passou por último. Isso é tudo culpa sua. Você quer mesmo começar uma briga agora? Eu sempre fui muito sozinha. Então eu decidi fazer um ritual pro reflexo do espelho ganhar vida. Mas eu achei que não daria certo. Oi? Ah. Oi? Você me chamou? Mas deu certo. Estava tudo bem. Ela era uma ótima companhia. Até que eu fiz novos amigos no Lich Med. E ela começou a ficar com ciúmes. Onde você vai? Eu vou sair com os novos amigos que eu fiz no Lich Med. Agora você só me deixa sozinha. Você não couver... Eu tô falando com você! Voltei. Eles foram muito legais. Isso me deixa muito triste. Você me criou pra não ficar sozinha. Mas agora quem fica sozinha sou eu. Você podia pelo menos encostar em mim uma vez. Você nunca fez isso. Claro. Acho que ela estava certa e não teria nenhum problema. Agora você é o meu reflexo. Eu sou uma boa amiga. A não ser que você quebre o meu coração. É infelizmente que vou ter que me vingar. Mas boas amigas têm sempre o que merecem, né? Então, se você sofrer como eu, ficam nos quites. E podemos continuar nossa amizade como se nada tivesse acontecido. Tinha algo de estranho no meu grupo de amigos. Eles agiam como se estivessem escondendo algo de mim. E o estopim foi quando o Rafael começou a me ignorar. Nossa, que bizarro. O que deu nela? Ela é louca e inventou um novo amigo e ainda acha que ele está ignorando ela. Eu sou a cozinheira de um orfanato. Estava tudo bem. Até que uma menina nova chegou. E a dona me chamou. Então, é o seguinte, Kyla. Eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata. Por quê? Eu te pago pra isso. Você não tem que ficar perguntando nada, não. E faz hoje meia-noite. Agora vai? Vai? Eu até cheguei a fazer o prato envenenado. Mas eu não tive coragem de dar pra ela. E de noite estava tudo bem. Até que deu meia-noite. Você devia ter dado veneno pra ela. Que isso? Quem é ela? Na verdade, é o que ela? Eu era uma cozinheira famosa. E tinha um restaurante que todas as pessoas do mundo vinham pra conhecê-lo. Eles diziam que minha comida era especial, inigualável. Algo único. Eles ficavam viciados. Isso era inexplicável. E por muito tempo, tentaram me entrevistar. E em alguns casos extremos, até tentaram me espionar. Mas eu sempre estava de olho. E pegava eles. Mas eles jamais iriam descobrir. Até porque, eles nunca entenderiam o quão obscuro ele é. Em todos os meus prados, eu colocava um pouquinho de veneno. Desse jeito, eu conseguia controlar o vício das pessoas na minha comida. E quanto tempo elas ainda teriam de vida. Por isso, eles nunca desconfiaram. Que eu era uma das maiores assassinas do mundo. E o melhor é que minhas vítimas vinham até mim. O problema foi quando muitos clientes começaram a chegar. E eu não estava dando conta das encomendas. Então, tive que inventar outro jeito de envenenar minhas vítimas. Criei uma nova receita. Única e especial para cada cliente. Assim, eles morriam mais rápido. E eu conseguia dar conta das encomendas. Tudo saía exatamente como planejado. Estava vendo muitas horas iguais. Minha irmã dizia que isso era porque alguém não parava de pensar em você. Começou a ficar irresistível. Eu não conseguia parar de olhar. Então, eu decidi falar com alguém. Amiga, tem alguém que não para de pensar em mim. Por que você acha isso? Porque eu não paro de ver horas iguais. Deixa de ser boba. Isso não existe. E aqui, eu trouxe o bolo preferido. Ah, obrigada. Eu nunca te falei qual era o meu bolo preferido. Minha família me obrigou a trabalhar de recepcionista em um hotel. Eu adorava o emprego, mas aconteciam coisas estranhas durante o meu expediente. Eu escutava vozes e passos. Mas pior mesmo era o dono. Ele me fazia companhia na hora do almoço e às vezes durante o trabalho. E no final do dia, sempre me chamava para ir conhecer o hotel. Mas como era tarde, eu nunca ia. Depois de uma semana trabalhando, nós dois aproximamos mais e mais. E nossa relação começou a mudar um pouco. Até que ele me deu uma carta se declarando. E deixou de me convidar para ir no interior do hotel. Reparei que nenhum hóspede saia de lá. Então, ele me disse que saiam pelos fundos. Mas um dia de curiosidade, eu dei a volta no quarteirão. E não existia saída. Eu confiava de olhos fechados na minha psicóloga. Eu contava todos os meus segredos. E ela era a única que realmente se importava comigo. E como está a questão com seu pai? Eu não vou mentir. Eu ainda acho que ele tem psicopatia. E você lê o livro que eu te mandei? Como identificar um psicopata? Sim. Por isso mesmo, eu tenho mais certeza de que ele é. Calma. Eu tenho certeza que a situação logo, logo vai melhorar. Só não caia mais nas manipulações dele. Ah, deu tempo da nossa sessão. Até semana que vem. Até. Ei, você está esquecendo sua garrafinha d'água. E cuidado, não bebe a água dela. Já deve estar quente. Pode dar dor de barriga. Essa sessão de terapia foi tão esclarecedora. Eu tinha que pensar em cada palavra dela. E digerir o que ela falou. Então, quando cheguei em casa, eu fui direto para a cozinha. E fiquei pensando em tudo. Até que meu pai chegou do futebol. Mas eu ignorei. E decidi que não ia até ele. Eu precisava entender todas as informações que minha psicóloga me falou. Mas ficou muito silencioso. E eu decidi lá ver o que tinha acontecido. E foi aí que eu percebi. Que não era meu pai que estava me manipulando. E sim a psicóloga. Minha mãe não me deixava mexer nas joias dela. Mas eu era muito teimosa e fingia que aceitava. Mas eu sempre estava de olho. E eu nunca vi ela usando nenhuma delas. E o mais estranho é que ela sempre guardava muito bem no quarto. E trancava a porta. Mas um dia ela saiu. E eu decidi tentar abrir a porta. E eu consegui. Mas esse foi meu maior erro. Eu achei que ela não ia perceber. Então eu mexi nas joias. E eu peguei um brinco. Mas ele me lembrava muito. O que minha vizinha usava. Mas ela desapareceu faz duas semanas. Então eu peguei um colar. Mas eu tenho certeza que era da minha prima. Que também desapareceu. Que isso, filha? Você não gosta de respeitar as regras? Mãe, essas joias... As joias são os meus troféus. Isso tá muito estranho. Como assim? Das minhas vítimas. Infelizmente. Eu tô precisando de um anel na minha coleção. Que loucura é essa? Eu não tô entendendo mais nada. Você conhece alguém que tenha um? Ela não pode tá falando sério. Pré-ano novo. Um dia antes da vida nova começar. Tudo pode mudar. Então você pode ser aquilo que sempre quis ser. Eu quero te ver muito em 2023. Hum... Eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu vou te ver muito. Hã? É, bobinha. Pelo Instagram. Você posta a sua vida toda. Já eu? Não posto nada. Ah tá, que susto. Mas a gente vai passar a virada do ano juntas, né? Óbvio. E realmente a gente se encontrou na festa de ano novo. E tava super divertido. A gente tava colocando a fofoca em dia. Até que eu tive uma ideia. Eu decidi propor um brinde. E obviamente ela aceitou esse brinde. Mas digamos que eu não bebi o que tinha no copo. Só ela bebeu. Até a última gota do copo. E foi tarde demais quando ela percebeu. Nossa! Eu não tô me sentindo muito bem. Eu sei. Esse ano foi o mais fácil de todos. Envenenar ela foi tão... Bobo. Agora sim eu posso começar a minha vida nova em 2023. Como uma nova pessoa. Oi, eu sou a Luma. Você deve me conhecer pelos meus pobres. Ou não, mas tá convidado. Mas agora é mais complexo que isso. É um mini filme pro TikTok Shorts Filme. E ele foi gravado em um paintball. Que é um jogo de agilidade. Mira, estratégia. Coisas que eu não tenho. Então, se você quer ver um vídeo único. Interessante. E quer apoiar os neobrasileiros. Veja meu último vídeo e cometa esse emoji. Ah é, eu quase esqueci. Se você gostar do meu vídeo. Copia o link e curte. Minha mãe me tratava muito bem. Mas quando tinha visita. Ela fingia que eu nem existia. Eu não entendia porque ela fazia isso. Mas sempre foi assim. E até mesmo as visitas fingiam que eu não estava ali. Mãe, por que você me trata tão bem quando a gente está sozinha? E quando tem visita você me trata tão mal? Não é bem assim, filha. Eu te trato muito bem quando tem visita. Eu acho que isso é coisa da sua cabeça. Ela era uma mentirosa. Eu não acredito que ela teve coragem de falar isso. Eu já estava sem paciência. Até que teve uma visita na minha casa. E as duas estavam me ignorando. Então eu fui lá e coloquei uma vassoura atrás da porta. Pra ela perceber que não era bem-vinda ali. E aquela vassoura atrás da porta? Você colocou antes de eu chegar? Pode deixar. Eu já entendi o recado. Não, não é isso que você está pensando. Mas deu certo. A visita foi embora. E minha mãe ficou muito estressada comigo. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Quer saber? Eu vou te contar a verdade. Você morreu. E você não aceita que morreu. Então você continua aqui na Terra. E eu cuido de você. E o que eu recebo? Essa ingratidão. Você é uma ingrata. Eu estou morta? Sim, você morreu. Por que você acha que ninguém te vê? Eu tinha muito medo de velas acesas. Da casa pegar fogo. Mas toda vez que eu apagava, elas apareciam acesas de novo. Até que um dia eu vi minha mãe acendendo elas. Thaís, eu espero que você esteja em um lugar melhor. Sentimos muito a sua falta. Você já ouviu alguém te chamando, mas não era ninguém. Isso acontecia muito comigo. Então eu decidi atrás do porquê. Eu encontrei uma vidente que era especialista nisso. Como eu já estava muito cansada, precisava relaxar. Antes de ir, eu decidi tomar um banho. Eu abri a resse e coloquei na rádio Bem Estar. Lá tem as melhores músicas para relaxar. E todos deveriam testar. E até no banho eu escutei alguém me chamando. Então eu corri para a especialista. Então isso acontece porque algo ou alguém está tentando te avisar que você deve sair do lugar onde está. Porque algo ruim está prestes a acontecer. E você corre grande perigo. Isso não faz sentido. Sempre acontece quando eu estou em casa e eu moro sozinha. Então é pior do que eu pensava. Se eu fosse você, eu não voltava mais lá. Você também já pensou que seu celular estava te escutando? Então eu suspeitava que o governo usava isso para nos manipular. Eles já estavam há anos no poder e sempre ganhavam as eleições. Mas por algum motivo eu não era manipulável. Então eu decidi bolar um plano. Eu precisava me consentar. Então eu abri a resse na rádio Fox para ouvir uma música enquanto eu pensava em um plano infalível. Vocês deveriam testar. Eu desliguei meu celular por uma semana e me filtrei no lugar que eles jamais pensariam. Isso mesmo, dentro do governo. E cada vez mais minhas suspeitas aumentavam. Até que um dia eu escutei uma conversa na sala do presidente. É tão fácil manipular esses gados. Logo, logo, nosso plano de transformá-los em robôs inconscientes estará finalizado.